Bom dia pessoal, bom dia. Bom, primeiro obrigado por estar aqui, esse horário, na sexta-feira. Sei que a galera quinta-feira gosta de sair à noite. Bom, meu nome é Álvaro Justen, mas eu sou conhecido mais aí na rede como Turicas, é o nickname que eu uso. E eu vou dar essa palestra agora, liberando dados com um comando. Os slides já estão disponíveis nesse endereço, tá? Quem está usando o Macadu aí também, o PDF já está disponível. Então, se quiserem anotar alguma coisa, anota só isso aqui, porque daí tem todos os links aqui que vocês precisam saber, enfim, tem todas as informações ali. Bom, como eu falei, meu nick é Turicas e sigam-me os bons ali, né? Twitter, GitHub, YouTube, SlideShare. Depois eu vou publicar também esses slides no SlideShare. E os códigos que eu vou mostrar aqui estão todos no GitHub. Tem todos os projetos disponibilizados como software livre. Meu e-mail é aquele ali, alvaro.curso.arduino.com.br. E turicas.info é o meu blog, onde eu posto também algumas coisas relacionadas a software livre, programação, principalmente Python e Arduino. São as coisas que eu mais publico atualmente. Mas eu não publico tanto. Bom, eu sou o que a galera chama de nômade digital atualmente. Eu vivo viajando. Aquela ali é minha casa. Trabalho remotamente, desenvolvendo software, dando curso. E eu estou atualmente em alguns projetos. Um deles é o próprio curso de Arduino. Foi uma iniciativa minha já de alguns anos. Atualmente também eu estou trabalhando nesse site que é o Pythonic Café. Que é um portal sobre Python. E a primeira iniciativa do Pythonic Café é um curso que é o Python 24 horas. Aquele reloginho ali. E a ideia desse curso, inclusive para quem aí tem interesse em aprender programação, é ser um curso do zero, totalmente online, gratuito, para qualquer pessoa que queira aprender programação, mesmo que não seja da área. Então esse é um projeto que eu estou trabalhando atualmente também. Já estou gravando as aulas e tudo. Estou trabalhando nesse projeto Gênero e Número, que é um projeto de análise de dados, bem interessante. Eu estou fazendo a parte de captura e análise dos dados. Depois eu vou mostrar para vocês aqui como eu estou fazendo isso. E o projeto foi lançado ontem e a ideia é estudar os números relacionados a gênero. A discrepância que a gente tem hoje, por exemplo, no Congresso, até nas Olimpíadas mesmo. Já estou analisando os dados das Olimpíadas. A ideia é ter uma visão legal aí, baseada em dados sobre isso. E há pouco tempo eu entrei também para a equipe da Escola de Dados, que é uma instituição que tenta levar para as pessoas formas de você conseguir fazer análises em cima de dados, seja com cursos, seja com qualquer tipo de iniciativa relacionada a dados abertos e tudo mais. Bom, esse dali é um word cloud sobre coisas que eu me interesso. Na verdade, esses projetos são só algumas coisas. Eu não trabalho especificamente para nenhuma empresa, mas eu curto fazer um monte de outras coisas. Então, desde hackear, fazer as paradinhas com o Arduino, viajar para caramba e estou sempre em conferência. Quem me acompanha aí no Twitter sabe que eu... Alô? Alô? Desligou. Oi? Alô? Mal contato. Vocês me ouvem assim? Alô, sem fim? Beleza. Ah, tem razão. Minha voz não ia aguentar também. Tá. Ah, entrou a produção de tela. Alô? Ué? Voltou? Ah. Enfim. Então, enfim, estou ligado a um monte de iniciativa, na verdade, de dados abertos e tal. Isso aqui é só um resumo, só para vocês saberem, mais ou menos, o que eu faço. Mas eu estou envolvido com o software livre desde 2003, mais ou menos. Esse é o meu décimo FIS, inclusive. Eu estou envolvido com o Python, que é a linguagem que eu estou usando para fazer o projeto que eu vou mostrar aqui para vocês. Desde 2005. E com o Arduino, desde 2009, mais ou menos. Então, com relação a Python, eu cheguei até a organizar a Python Brasil, que é o evento nacional lá do Rio. Foi em 2012. E, recentemente, eu fui para o Equador também, organizei a Python Quito lá. Como eu estou sempre viajando, eu fiquei dois meses e meio lá. Tentei dar uma agitada na comunidade lá. Então, estou sempre participando de conferências e tal. Inclusive, se souberem de alguma, me convidem, porque eu curto. Queria saber de vocês aqui, só para eu ter uma ideia. Quem aqui trabalha com algum tipo de conversão de dados? Seja com scraping, com data science? Legal. E quem aqui já conhece e usa Python? De alguma forma. Ó, bacana. Muito bom. Bom, como eu falei, eu vivo viajando. E aí, em algum momento, eu tive uma ideia. Pensei assim, putz, por que eu não pego os dados sobre todas as cidades do Brasil, que tem disponíveis por aí, desde dados demográficos do IBGE, até a questão de, sei lá, média de temperatura e tal, e faço uma análise para saber quais cidades são legais que talvez eu não conheça. Ou que talvez não sejam tão conhecidas, tão famosas e tal. Aí eu falei, pô, legal, sou programador, gosto para caramba de programar, vou fazer isso. E aí eu comecei a minha jornada. Isso já tem um tempinho. E essa jornada, basicamente, consiste numa jornada, de certa forma, do jornalismo de dados. Quando você está fazendo alguma matéria relacionada a dados, você primeiro faz uma pergunta, depois você encontra aquele dado, onde tem. Depois você faz o download para a sua máquina, para poder fazer análise. E aí faz verificação, limpeza, depois analisa e, finalmente, cria uma visualização sobre aquela informação, para que você consiga realmente ver o resultado do negócio, ou criar uma interface interativa, enfim, alguma coisa assim. Então, toda, por mais que não pareça, todo o processo de jornalismo de dados envolve esses passos. E aí, eu achei, obviamente, o site do IBGE, que tem lá os dados, os primeiros dados que eu queria pegar. Da Wikipedia também já tinha bastante coisa catalogada e tal. E daí eu falei, legal. Então, putz, já dei o primeiro passo ali. Só que esses dados estão presos, num formato ali, no HTML, não sei se vocês estão conseguindo enxergar ali. Tem ali até a população dos municípios e tal, mas não estão tão acessíveis assim. Então, eu costumo dizer que, apesar do dado estar aberto, ele não está tão acessível. E quanto menos acessível esse dado está, mais perto ele está de ser um dado fechado. Tem, tudo bem, tem vários dados que não estão abertos. Mas tem muitos que estão abertos e que te dificultam o uso, de alguma forma. Então, isso não é legal. E aí, a ideia é justamente liberar esses dados desses formatos, ou fazer uma limpeza neles para que eles consigam, para que a gente consiga usá-los de forma mais rápida. Então, o que eu já fiz até esse momento, olhando ali? Eu fiz a pergunta que eu queria, na verdade, eu não sabia exatamente a pergunta, mas eu sabia que eu precisava daquele tipo de dado ali, e daí eu fui lá encontrar. O que eu quero, na verdade? O que resolve o meu problema? A análise e a visualização dos dados. É isso que eu quero, é onde eu quero chegar. Eu quero poder, por exemplo, fazer um filtro com relação a, sei lá, distância da capital, população, enfim, coisas que são do meu interesse. Então, a cereja do bolo está ali embaixo. É ali que eu quero chegar. Mas eu tenho que, necessariamente, passar por aquele espaço ali. Eu tenho que, de alguma forma, baixar os dados. Eu tenho que verificar se aquilo ali está certo, se o que eu baixei está certo. Tenho que limpar esses dados, aquele HTML ali, por exemplo, eu não consigo fazer uma consulta, um SQL, por exemplo, para fazer algum filtro ali, não dá. Eu tenho que mudar, converter esses dados para algum outro formato. E, em geral, esses três passos são os que sempre estão no meio do caminho de quem quer fazer qualquer tipo de análise em dados. Então, essa parte, em geral, é chata. Apesar de eu gostar bastante, assim, porque, enfim, eu gosto de programar e tal, mas é uma parte chata. Se você for parar e pensar do ponto de vista pragmático, você só quer pegar o dado para analisar. Você não quer ter que passar por isso. E aí, você tem um problema, né? Porque, na hora de você obter os dados, esse gif, eu acho que representa bem. Você tenta chegar até o dado e você não consegue chegar. Tipo, tem... Ou o servidor te bloqueia porque você está fazendo muita requisição, ou você tem que fazer uma autenticação para depois poder pegar lá o cookie e jogar para a próxima requisição. Então, você tem que fazer um monte de malabarismo para conseguir chegar até onde você quer. E, em geral, não é tão simples assim. Quem já fez esse tipo de trabalho sabe que não é. Depende de cada site, não existe um padrão. Ah, se tivesse um padrão, tudo bem. Mas não existe um padrão. Isso só para obter o dado, só para fazer o download daquele negócio lá. Para verificar, você baixa tudo e tal, e, obviamente, você vai encontrar um monte de inconsistência. A parada sempre... Você roda o script lá, doido para ver o negócio funcionar, e sempre alguma coisa vai quebrar no meio do caminho, porque veio, por exemplo, algum número que está separado por vírgula e não por ponto. Os separadores decimais, por exemplo. Então, enfim, é um outro problema também que a gente sempre encontra. E a parte de limpar, quanto mais você limpa, mais você vê que tem coisas para ser limpa. Então, você arruma aqui, aí entorta ali, enfim. É sempre uma... Você vai correndo sempre atrás do rabo, né? Cachorro correndo atrás do rabo. Mas, aí vamos parar de pensar. E se fosse, por exemplo, em CSV? Se fosse em outro formato? Já ficaria um pouquinho melhor, porque eu não precisaria, pelo menos, limpar os dados. Eles estariam ali. Se eu quiser fazer um programa, por exemplo, em Python, eu teria que converter, tudo bem, aquela tabela, nesse caso, esse CSV aí tem ali o número de habitantes e a área do município. Então, eu teria que converter no Python, essa string para inteiro, para float e tudo mais. Mas já fica bem melhor. Então, repara que, dependendo do formato que o dado está disponível, melhora ou piora o meu trabalho. Facilita ou dificulta. Se estivesse em JSON, por exemplo, melhor ainda, porque já está representado ali, né? Tipo, os habitantes já estão no número inteiro, a área já está num float. Nesse caso específico, o JSON seria um formato muito bom. Porque quando eu importo, por exemplo, no meu programa em Python, isso aqui já está bonitinho ali, os tipos direitinhos, né? Óbvio que o JSON não representa muito bem data, hora, então, isso eu ainda teria que ter um trabalho de conversão de dados. Mas já é melhor do que o CSV nesse ponto. Se estivesse em XLS ou XLSX, eu teria outras limitações, né? Por exemplo, no caso do XLS, eu tenho um limite de 65.535 linhas. Não dá para ter mais do que isso em um arquivo XLS. Fora que eu também não consigo necessariamente representar todos os tipos de dados que eu quero, enfim. Então, cada formato tem suas peculiaridades. Cada formato vai ter prós e contras. E pelo que eu já vi hoje, desses formatos, que em geral são os que a galera disponibiliza, eu nem coloquei aqui PDF, né? Mas tem gente que abre o dado em PDF, né? Olha que legal. Como é que você consegue extrair o dado PDF, né? Você vai e digita tudo. Ou copia e cola. Não dá para você... Quer dizer, até dá, mas é difícil você automatizar um processo, fazer um software que lê os dados de um PDF, de forma que você tenha certeza de que você está lendo a informação correta e tal. Então, cada formato vai ser uma abordagem completamente diferente. E eu fiquei meio de saco cheio disso. Porque, tipo, os dados, se a gente for parar para ver, esses últimos slides representam os mesmos dados. Então, esse dali que está em XLS, ele tem o estado, o nome do município, o número de habitantes e a área em quilômetros quadrados do município. Se eu for ver aqui atrás, o JSON também está representando isso. O CSV também está representando isso. E, no caso aqui, lá do meu HTML, cadê? Nossa, está lá atrás. Está representando também aquela informação ali. Então, de certa forma, a informação é a mesma. Só que ela está em um formato completamente diferente. E a forma como eu vou fazer o meu programa para acessar esses dados é bem diferente. Então, putz, deveria ter uma forma melhor de fazer isso aí, né? Sem que eu precise, para cada formato diferente, ter que fazer um código completamente diferente. Então, eu criei esse projeto chamado Rows. E a ideia dessa biblioteca é, na verdade, é um projeto que é uma biblioteca Python. Você pode usar no seu programa em Python. Mas ela também tem uma command line interface. Então, você consegue abrir o terminal, digitar Rows, e tem vários subcomandos ali que você consegue usar. E é com esses comandos que eu vou mostrar aqui para vocês hoje como é que vocês conseguem liberar os dados de forma muito rápida e simples. E o objetivo, então, da Rows é ser um arcabouço para que você consiga trabalhar com dados tabulares, de certa forma. Já está disponível lá no PyPI, que é o Python Package Index. Então, se você trabalha aí com Python e tal, pip install Rows, vai funcionar perfeito. Já está no Debian também. A última versão ainda não chegou no Debian, porque eu lancei nessa madrugada. Então, ainda vai demorar um pouquinho, por exemplo, para acotar e tal. E está no Fedora também. O endereço é aquele ali, github.com.br turicas.ros. Se quiser, enfim, ver a documentação, tem tudo lá. Criar isho também, enfim, se tiver algum problema. E a licença é GPLv3. Apesar de ser uma biblioteca, não é LGPL, não é BSD, porque software livre, nada de open source. Então, lancei a versão 0.2.0 há poucas horas atrás. E a ideia é automatizar tudo. Então, todas essas conversões que eu falei, de você ter, por exemplo, os dados num formato, em outro, ou no HTML, que você tem que limpar aquilo lá e tal, é automatizar tudo, para que você não tenha que perder tempo com aqueles três passos que eu mostrei ali. Que é justamente os passos em que você não quer passar por eles. Você não quer aquilo ali. Você só quer fazer a pergunta, saber onde é que tem a informação, e depois já partir para a análise. Aquilo ali é sempre uma pedra no caminho. Então, resumindo. É uma biblioteca Python, mas também tem uma command line interface. Eu criei um conceito de plugin. Então, você, na verdade, tem o core, o núcleo da biblioteca, tem uma interface padrão para se comunicar com os plugins. E escrever um plugin é muito fácil. Eu tentei, inclusive, fazer com que isso fosse bem fácil. Não só para o usuário da biblioteca, mas para o cara que for contribuir com algum plugin também. Então, por enquanto, a gente tem esses plugins aí, disponíveis CSV, JSON, HTML. Dá para buscar no HTML sem ser table, sem ser tabela com XPath também. TXT, XLS, GLSX, SQLite, ODS e Parket. Parket é o formato do Spark, para quem não conhece. Tem outros também em desenvolvimento, tipo, já tem um plugin para MariaDB, Postgres, OFX, que é para dados bancários, né? Que você consegue exportar lá no site, no Internet Banking. Então, tipo, hoje em dia eu já consigo fazer uma conversão com um comando, por exemplo, eu baixo o OFX lá do Internet Banking e eu já tenho um CSV, por exemplo, com a tabela lá, com o meu extrato completo, sem precisar abrir num software específico. Mas esses ainda estão em desenvolvimento, ainda não está com um nível de qualidade aceitável para eu colocar. Mas, enfim, tem um monte de plugins em desenvolvimento. Tem alguns para trabalhar com o Pandas, para fazer análise de dados. Tem um monte de coisa legal. E aí, em Python, então, para eu usar a biblioteca, né? Tem um monte de gente aí que conhece Python. Eu importo a biblioteca e aí eu crio uma variável. Table1, ali no caso, rows.import from CSV, passo o nome do arquivo. A partir disso, a biblioteca automaticamente já vai identificar quais são os tipos de cada coluna, já vai converter para mim. E aí é só eu iterar em cima dela. For row in table, print row, por exemplo. E cada row, cada objeto row desse, já vai ser uma named stuple que tem as chaves, são os nomes dos campos, e os valores já estão convertidos. Então, por exemplo, nesse caso, eu peguei um arquivo que é um arquivo do Tesouro Direto, que tem lá as taxas de rentabilidade e tal. E o timestamp, por exemplo, ele já converteu para um objeto datetime no Python. Eu já posso usar esse objeto da maneira que eu quiser. Eu não preciso converter. Eu não preciso parar e pensar como é que eu converto isso. Data de vencimento já é um datetime date. A taxa da compra já é um decimal. Enfim, tem vários tipos de dado que ele já suporta automaticamente, já identifica o tipo e converte. E isso é muito bom. Porque, assim, se você só quer fazer uma análise simples, você só quer realmente importar o dado e já usar aquele negócio. Você não quer parar para converter. Porque aí você tem que criar uma função que converte float, que converte inteiro, que converte isso, que converte... Aí tem aquele caso específico da data que não veio a hora. Aí tem, enfim, tem N casos. E nos últimos anos eu já passei por vários desses N casos. E o que eu fiz foi basicamente pegar todas as funções que eu já criei e juntar tudo em um lugar só. Tudo já com teste automatizado. Provavelmente, quando você faz essas funções, é difícil fazer teste na hora que você está ali querendo o dado de qualquer forma, só para fazer uma análise. Então, em geral, isso é uma tarefa que pode causar bastante erro, bastante problema. Então, eu já fiz teste automatizado para tudo, não precisa se preocupar. e essa interface aí, para mim, é o melhor... Como o programador Python, é o melhor que eu poderia esperar, sabe? Se essa biblioteca já existisse antes, eu provavelmente doaria uma grana para o desenvolvedor. Fica a dica. E aí, para, por exemplo, ler xls. Rows.import from xls. E a interface é a mesma. Eu vou iterar em cima da tabela. O objeto row que eu vou ter vai ser o mesmo. Se os campos forem os mesmos, eu ia ser row.timestamp. Row.qualquer outra coisa. E eu já vou ter acesso. Então, a API é única. Ah, e se for com HTML? Mesma coisa. Não tem por que mudar. Então, obviamente, cada plugin pode aceitar parâmetros diferentes. Por exemplo, se é um xls, eu posso querer especificar qual é a planilha ali dentro. Se é a primeira, se é a segunda e tal. Se é um HTML, eu posso ter mais de uma tabela dentro do HTML. Então, eu posso querer especificar isso. Um CSV já não tem esse problema. Então, cada plugin tem essas peculiaridades, mas a interface geral é única. A forma como eu vou acessar a informação é a mesma. E o legal é que, assim, se você quer escrever um plugin, é muito simples. Você não precisa fazer nenhum tipo de conversão, de tipo, nem nada. A biblioteca já faz isso automaticamente. Você cria duas funçõezinhas só, e aí, automaticamente, escrever o plugin, você pode importar os dados naquele formato, que você escreveu, e exportar para qualquer um dos outros formatos disponíveis na biblioteca. E vice-versa. Então, o legal é que, quanto mais plugin tem, mais possibilidades. E aí, então, é só importar a biblioteca e ser feliz. Partir para a análise de dados, que é o que você realmente quer fazer. Quem conhece esse cara? Só para saber. Isso diz, mais ou menos, a idade de vocês. Beleza. Quem não conhece, pode ser muito novo ou muito velho. Bom, então, resumindo. Algumas funcionalidades gerais. A interface é única, não importa o formato. Isso, para mim, era uma premissa, desde o primeiro momento, assim, que eu comecei a desenvolver. Não só a biblioteca, mas a command line interface, que eu vou fazer uma demonstração aqui, para vocês verem. Escrever é tão fácil quanto ler. Isso é um problema também que eu tinha. Algumas bibliotecas, para, por exemplo, ler um, sei lá, um XLS, a biblioteca para você escrever, funciona de maneira diferente. Não é um para um, certinho. Então, como eu tentei fazer uma coisa bem Pythonica, para, por exemplo, você criar uma table e colocar registros, é table.append. É bem simples. É realmente, para quem está acostumado com Python, é a maneira como você faria com uma lista, por exemplo. Então, é bem tranquilo de trabalhar com ela. Tem vários plugins já disponíveis e outros em desenvolvimento também. É muito fácil criar um plugin, por exemplo. Teve um dia desse que eu tive que parciar um log. Aí eu criei um plugin que leia aquele log. E acabou. A partir daquele momento ali, eu pude exportar para qualquer outro formato que eu queria. E aí, dependendo do tipo de software que eu estou usando, eu posso jogar direto para o banco de dados, enfim. O banco de dados que atualmente suporta SQLite, acho que não tem naquela lista ali, né? Acho que eu não coloquei naquela lista, mas, enfim. Eu já estou, como eu falei, eu já estou com outros bancos também sendo exportados, tipo MariaDB e Postures. Então, é muito simples criar um plugin. Tem a command line interface, que ajuda para caramba, principalmente se você quer fazer uma análise preliminar. Vocês vão ver aqui. Faz a conversão automática dos dados, e isso daí tem um automático, está até em negrito ali, para mostrar que isso é bem legal, porque, na verdade, dependendo do formato, o tipo tem que ser convertido. Tem um monte de coisa no meio do caminho que pode dar problema, e eu tentei testar bastante isso. Eu já fiz os testes, se não precisa se preocupar que você vai estar usando código sem teste. Você vai poder dormir tranquilo. Então, usei Test Driven Development, e eu tento usar, de maneira geral, boas práticas de desenvolvimento. Então, por exemplo, eu uso o versionamento semântico, para você saber exatamente quando eu mudo uma versão da biblioteca, enfim, o que aquilo ali quer dizer, se eu mudei o número do meio, o que quer dizer? Vai quebrar a API? Pode quebrar? Não pode? Enfim. Com relação à interface linha de comando, tem alguns subcomandos. Então, o comando mais simples é o print. Você põe lá, rows print, passa um path, e aí ele vai automaticamente identificar o formato daquele arquivo, usar o plugin específico para aquilo, se tiver um plugin disponível, e converter aquilo lá para texto. Vai mostrar no seu texto. Então, por exemplo, se você, sei lá, não quer abrir o LibreOffice para abrir um XLS, você vai lá no terminal, rows print, arquivo.xls. Ele vai mostrar para você. Convert, olha, que difícil, né? Nada intuitivo. Rows convert, ele converte, de um tipo para outro. Então, você passa lá, rows convert, arquivo.xls, espaço, arquivo.csv, para fazer a conversão. Automaticamente. Sem você precisar passar nenhum parâmetro, nem nada. O sum, é uma coisa que eu usei muito nessa captura do IBGE, para agregar algumas tabelas. É só, na verdade, um caso específico, para eu não precisar ficar rodando outros comandos maiores. O join, também eu precisei fazer. Então, já joguei direto um subcomando join. e tem também um comando para você rodar consultas SQL direto no arquivo, independente de qual formato ele esteja. E dá para fazer, enfim, dá para você colocar vários arquivos como entrada e fazer uma SQL só em todos, fazendo join e tal. É bem legal. Mas vamos lá. Deixa eu mostrar um pouco aqui de código. Eu estou falando demais. Então, se vocês não estiverem entendendo, gente, pode levantar a mão, tá? Deixa eu ajeitar aqui. Está dando para ver atrás? Beleza. Então, estou aqui, já no meu virtualenv, já está com a biblioteca instalada. E aí tem esse comando aqui, rows. Se eu rodar o help aqui, ele vai me mostrar o que tem disponível aqui. O primeiro, como eu falei, é o comando print. e eu vou rodar aqui o print. Só que, em vez de rodar com o arquivo na minha máquina, eu vou passar um endereço para ele. E o endereço vai ser exatamente esse do IBGE que eu falei. Nesse caso aqui, ele mostra a quantidade de pessoas, de habitantes, para cada município do estado do Rio de Janeiro. Então, eu vou rodar aqui rows, print. Vou passar esse cara aqui. se o Wi-Fi estiver funcionando, ele vai baixar, converter de HTML para um formato interno na memória e depois exportar para texto. Então, aqui, o que vocês estão vendo é a representação disso daqui. Ele já identificou aquele table lá, tudo bonitinho. E o header aqui, obviamente, ele pega o que está na table lá. Se vocês olharem aqui, tem o cabeçalho aqui com esses nomes, por isso que estão esses nomes. e só isso aqui já ajuda para caramba, já dá para fazer um monte de coisa legal. Só que tem uma coisa aqui que é o seguinte, o algoritmo de identificação de tipos não conseguiu identificar que essa coluna aqui é um número. Por quê? Bom, por dois motivos. Primeiro, porque tem aqui uma cidadezinha que tem dois pontos aqui. Ele poderia identificar como float, o ponto, mas isso daqui não pode ser um float. Tem dois pontos, então não pode ser um float. Esse cara aqui também não, São Gonçalo. Então, ele, putz, isso aqui não pode ser número, é string. Mas, eu posso falar para ele o seguinte, olha só, esses dados, eles estão em português do Brasil. Ou seja, o separador de milhar é o ponto, o separador de decimal que é vírgula. Então, se eu passar para ele aqui o locale, falar que é PTBR, o TF8, ele passa a entender isso. E quando eu rodar o comando, ele já vai saber se o Wi-Fi funcionar. Então, deixa eu fazer o seguinte. Ah, foi. Então, nesse caso aqui, ele já não tem mais os pontos. Por quê? Ele já entendeu que, putz, português do Brasil, ponto separador de milhar, então isso daqui pode ser um número inteiro. Aquele lá do Rio de Janeiro pode ser um número inteiro também. E já fez a conversão. E o legal disso é que, como ele conseguiu identificar bem o tipo, se eu exportar, por exemplo, para JSON, lá no JSON já vai estar um número inteiro, não vai estar uma string com essa informação, não vai estar com um ponto. E daí, eu já consigo fazer um monte de coisa legal aqui em cima desse cara. Já consigo, por exemplo, fazer uma consulta em que eu verifico pessoas menor que tanto, maior que tanto. Para não ficar fazendo um monte de requisição HTTP aqui o tempo todo, eu vou fazer o seguinte, eu vou rodar aqui o convert, então eu troquei o print pelo convert. E aí, como é que funciona o convert? Eu estou passando aqui a mesma opção, o locale de entrada, eu estou passando aqui o meu source, que seria esse endereço aqui que ele vai baixar, e aí, para converter, eu preciso passar um outro cara que é o cara que ele vai criar. Então, eu vou criar aqui, por exemplo, o rj.csv. Ele já identifica pela extensão do arquivo que eu quero criar um CSV, então eu não preciso falar para ele que é um CSV porque já tem o .csv ali. Então, ele vai conectar lá, baixar, e, ok, se, Unix Way, se ele não deu mensagem nenhuma reclamando é porque está tudo certo. Então, se eu abrir aqui o meu rj.csv, já está aqui bonitinho o negócio convertido. Eu poderia converter aqui, agora eu não preciso mais passar o input locale porque eu quero converter o rj.csv que já está sem aqueles pontos ali, então não preciso me preocupar mais com isso. Mas se eu quiser converter, por exemplo, esse cara para JSON, já está aqui, bonitinho ali. Está um JSON, e aí vocês vão ver que o pessoa já é um número inteiro aqui, porque quando ele fez a conversão, ele no CSV também identificou. Ah, essa coluna aqui é toda, o número inteiro. E aí, dá para brincar com outras coisas. Então, por exemplo, se eu quero saber quais as cidades que têm menos habitantes no estado do Rio, eu posso fazer uma consulta. Pessoas menor que 50 mil no meu rj.csv e ele vai imprimir aqui o resultado para mim. Eu tenho bastante cidades. Vamos fazer o contrário, vamos fazer as cidades que têm mais habitantes, que são as que eu vou querer passar longe. Um, dois, três, não sei. Então, com mais de um milhão de habitantes, tem só Rio de Janeiro de São Gonçalo. Aqui, eu coloquei uma fonte de dados. Eu poderia ter colocado mais arquivos ali e URLs, enfim, em outros formatos, não importa. Qualquer formato suportado pela biblioteca, ele consegue importar. E isso daqui, na verdade, é uma é uma contração disso daqui. eu poderia colocar qualquer SQL que eu quisesse. Então, digamos que eu não quisesse, por exemplo, a UF ali do município, porque eu sei que é Rio de Janeiro, por exemplo. Então, eu poderia colocar aqui, select município, pessoas, from table 1. Aí, ele numera, cada arquivo, cada fonte, ele vai numerando table 1, 2, 3, 4, e já está ali o resultado sem essa coluna. Isso daqui, obviamente, ele está mostrando na tela, mas eu poderia colocar aqui um output. Então, eu quero que o resultado seja resultado ponto, sei lá, xlsx, porque o meu cliente usa xlsx. Eu posso abrir aqui xlsx no LibreOffice. Ele vai abrir lá o resultado, bonitinho, mas se eu não quiser abrir o monstro do LibreOffice, eu posso só rodar aqui os print, ele vai imprimir também para mim. Os outros comandos, eu acho que não faz tanto sentido eu ficar passando muitos detalhes aqui, porque eles fazem só algumas coisinhas, alguns casos específicos. Acho que faz sentido eu entrar direto aqui nos exemplos para mostrar para vocês, porque aqui já tem alguns exemplos mais legais. Então, por exemplo, o convert, eu peguei aqui um, eu não sei por que eu estou olhando para lá, minha tela aqui está na mesma coisa, tem aqui um endereço, o locale, e isso aqui é, aquela URL ali equivale à população dos municípios do estado do Rio Grande do Sul. Então, por isso que o file name aqui é a população RS. E daí, o que eu estou fazendo aqui nesse primeiro comando? Eu estou convertendo essa, esse arquivo que está nessa URL aqui, para esse file name .csv. E só para mostrar como é que a conversão funciona, depois eu estou convertendo esse CSV para HTML, depois eu estou convertendo esse HTML para XLS, depois esse XLS para TXT, depois o TXT para SQLite, depois o SQLite para JSON. Então, repara que eu não peguei da fonte primária, eu fui convertendo, 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 e se no final eu abri o JSON e tudo estiver bonitinho com os tipos corretos, quer dizer que essa conversão não teve perda. E aí no final eu ainda converto aqui o seguinte, esse exemplo que eu nem lembrava dessa última aqui, eu converto ordenando de forma decrescente por pessoas e aí eu passo esse file name sorted aqui, vamos rodar esse cara aqui e aí vai, dependendo, vamos ver, ele vai fazer duas requisições, então vai depender do Wi-Fi aqui. Parem de ficar aí no Facebook para ajudar. No final disso aqui ele deve ter gerado um monte de arquivos, demorou uns segundos, então se eu der um LS aqui, tem lá população RS, CSV, HTML, JSON, vamos ver o JSON que é o último lá, está tudo aqui, pessoas é um número inteiro, UFRS, município e por aí vai. E o legal é que tanto pela comanda, se eu, por exemplo, quiser automatizar, sei lá, baixar um monte de coisa do IBGE, eu posso fazer um script bash que faz um for ali, wget, mas poderia já usar o rows direto para fazer esses wgets, não preciso fazer o wget na mão porque a biblioteca já faz isso. e se eu quiser trabalhar depois no meu projeto lá, programando em Python, para importar esses caras aqui é só um import from qualquer coisa que ele vai importar também, então não importa. Vamos ver esse CSV aqui, vamos dar um rows, print nele, ele deveria estar ordenado por pessoas e está. Então, já tem ali, assim como o print, tem aquelas opções de locale e tal, todos os subcomandos tem opções padrão de você poder ordenar, você, por exemplo, querer passar alguns campos, eu quero passar só o município e pessoas. Então, não preciso necessariamente rodar o subcomando de consulta para fazer esse tipo de coisa. Eu posso até, se eu quiser inverter, fica mais bonitinho ter o número de pessoas primeiro. Não funciona. Isso aqui acabei de ver que não funciona no fields. Isso está funcionando na biblioteca e não funciona na common line interface, tem que criar um bug lá. Mas, enfim, efeito de demonstração, né, gente? Vamos lá agora, vou mostrar um outro cara aqui que é o de consulta. Esse aqui é bem legal. Esse aqui tem até um textinho que eu coloquei e tal, mas basicamente é o seguinte, eu tenho dois endereços aqui. Um deles tem a população do estado do Rio de Janeiro e o outro tem a área. Então, se eu for abrir aqui, eu insisto em olhar para lá, se eu for abrir aqui, sem essa aspa, e se o DNS resolver, ele vai mostrar, enfim, a área dos municípios. E aí, aqui, basicamente, o que eu rodo é um comando só. Então, aqui, é esse comando aqui embaixo que eu estou rodando, eu faço o seguinte, eu vou fazer uma consulta em que o lookale de entrada é o PTBR, que está lá em cima nessa variável ali, porque, enfim, a área está separada por vírgula, as casas decimais, porque estamos no Brasil. O encode, o TF8, nem precisava disso aqui, na verdade. Aqui, eu estou passando a consulta que é essa SQL grandona aqui, eu estou selecionando, o F, eu já renomeei para state, o município, para city, pessoas, para inhabitants, quilômetro quadrado, para area, e eu já fiz até uma continha aqui para calcular a densidade demográfica, from table 1, table 2, o area que eu fiz o mapeamento lá dos campos e tal, então, simples, eu estou fazendo uma consulta, passei aqui o lookale, passei aqui a consulta, depois eu passei quais são os sources, quais são as tabelas de onde eu vou extrair a informação, e eu joguei que o output aqui é esse cara, cadê o output? Aqui, rjdensity.csv. Então, deixa eu ver como é que, ó, abriu o site. Então, esse cara aqui é a área, está vendo? Então, o título aqui é quilômetro quadrado, da parada. Então, se eu rodar isso daqui, eita, se eu rodar esse cara aqui, ele tem que criar um arquivo com a densidade demográfica. Ó, rodou rapidinho. Chara, quicou a galera aí da rede? Quicou a galera da rede para ficar mais rápido? Esse cara aqui é o cara da rede sem fio. Enfim. Então, se eu imprimir aqui, ó, print, eu já vou ter, diminuir um pouquinho para ficar a tabela, eu vou ter lá, agora, state, city, já com os nomes que eu dei lá na consulta e tal. Então, e aqui, obviamente, a densidade demográfica, né? Então, dá para fazer um monte de coisa legal e, obviamente, como eu falei, eu exportei para CSV, mas poderia ser qualquer outro formato. e, enfim, acho que é isso de demonstração. Bom, então, alguns casos de uso aí, que, em geral, eu tenho usado bastante e tem facilitado muito a minha vida. Com relação a comodeline interface, para fazer download, conversão e limpeza já automaticamente, como eu fiz aqui no caso do IBGE, vocês perceberam que eu passei o endereço e ele foi lá, fez a conexão HTTP, baixou a parada, se é HTTPS, ele valida o certificado, enfim, tem todo o processo lá, já identifica qual é o formato, vê se ele tem um plugin para isso, faz a conversão, já limpa os dados, a forma como tem que limpar, converte os tipos, automaticamente, joga na memória e aí você faz o que você quiser. E isso eu tenho usado bastante, até para poder facilitar com algum script bash rapidinho, eu consigo já fazer um monte de coisa sem precisar parar para fazer um scraper, inteiro, e tem muitos dados que estão em formato tabular assim, que você consegue baixar facilmente, na Wikipedia, por exemplo, qualquer tabela você consegue dar um print ali e pronto. Fazer análises preliminares, como eu mostrei aqui o print, eu não preciso abrir o LibreOffice, ou você, por exemplo, um parquet, que é um formato binário, que eu não vou nem ter um software assim tão simples que eu consiga abrir, com o print ele vai extrair aquilo ali e te mostrar na tela, você consegue já ter uma noção melhor da informação. E para rodar consulta também, você já consegue saber pelo menos para onde você vai, mesmo que você não vá usar essa ferramenta como a ferramenta de análise de dados, eventualmente você consegue saber mais ou menos qual o caminho que você vai tomar muito mais rápido do que se você tivesse que fazer um programa para aí sim entender o que tem ali dentro. E com relação à biblioteca, eu tenho usado para essas duas duplinhas, converter e limpar, e aí um exemplo é o Interled, na verdade não fui eu que usei, mas a galera do Interled está usando, e isso já tem em vários portais, tem mais ou menos 1.200 câmaras municipais, de vereadores, que usam o portal do Interled, que é um software livre feito em Python, e eles estão usando lá para disponibilizar os dados de maneira mais acessível. Então, em geral, a galera faz upload dos dados, o pessoal da câmera, faz upload em XLS, GLS-X, e aí o software dele já converte para outros formatos, disponibiliza para você, por exemplo, poder fazer um download em CSV. Então, eles estão usando já massivamente isso, até o Jean Ferri e o Erico Andrei, na época que estavam trabalhando nisso, fizeram, contribuíram até com o projeto e tal. Para conversão e análise, então, tem uns exemplos do próprio Sci-Fi, que é o projeto que está mantendo a infraestrutura da rede Wi-Fi aqui do Fizzle, então a gente queria fazer algumas análises de sinal dos roteadores, para conseguir entender melhor como é que está a rede e com isso melhorar, mudar a potência automaticamente e tal. Então, rapidinho, eu fiz um script que passeia já as informações de entrada e cospe um CSV e dali eu já consigo fazer outras coisas. E eu fiz também um script bem simples para baixar todas as palestras do Fizzle, porque eu tinha uma dúvida que era a seguinte, será que a galera que vem palestrar aqui sabe a diferença de software livre para a Open Source? Porque eu tenho percebido muito que as pessoas não sabem isso. E se você não sabe isso, você acaba perdendo um pouco da filosofia do negócio, que não é ter um software de qualidade, é ter a liberdade primeiro. Esse daí é o primeiro ponto. E aí eu fiz um script para poder identificar esses termos nas palestras, nas descrições das palestras e nos mini currículos. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho, se eu lembrar onde está. Deixa eu ver aqui. Fizzle Talks. Tá, tá aqui. Então, deixa eu rodar aqui. Bom, vai demorar um minuto para rodar esse negócio aqui. Deixa eu aumentar aqui. Mas a ideia, na verdade, é mostrar o código e não o resultado final. Fica como suspense aí. Mas para fazer uma análise aqui, por exemplo, por exemplo, eu importei o arquivo JSON aqui, e daí eu já chamei essa função que extrai as estatísticas, e aí esse arquivo aqui, Fizzle 17 Talks, JSON foi gerado pelo meu script que faz a extração e a conversão. Então, eu já sei que cada talk tem um title e um description. Então, para cada talk nas talks, que é esse cara que eu importei aqui, eu jogo o title e a description dele lá para esse ExtractStats, que é a função que eu fiz para poder extrair essas estatísticas. E armazeno essa variável, depois eu só mostro essas estatísticas para talks, depois eu mostro para os mini currículos dos speakers. Então, essa função aqui não faz nada a não ser mostrar a informação, aquela parte lá de visualização do dado. Essa parte aqui só extrai a estatística, então também não tem direto a ver com o formato em si, é a análise. Então, se for resumir aqueles carinhas lá. Então, basicamente aqui, nessa linha aqui é que eu já faço a importação e a conversão automática dos caras lá. O que é string ele já muda, o que é inteiro ele já converte, enfim. E é legal que, bom, está rodando aqui, eu vou deixar rodando. O legal é que nesse caso aqui ele, ó, deu erro aí de rede, enfim. O legal é que ele já tem, ele já pega o link do vídeo, das palestras, depois eu vou até fazer para baixar, enfim. Mas fica como suspense aí o resultado, depois eu publico. Bom, e aí, olhando esses formatos todos, surge a pergunta, qual é o pior formato? porque dado que toda vez que eu tenho que importar esses dados eu tenho que fazer uma conversão automática, tenho que identificar os tipos para converter, porque nem todo formato consegue representar todos os tipos que eu quero, data e hora, enfim, isso daí tudo. Qual dele seria o pior para eu armazenar? Eu acho que, nesse caso, pelo menos com esses que eu trabalhei, seguindo as premissas que eu acho legais, todos são piores, são ruins, assim. Então, seguindo, quem conhece o XKCD? Levanta a mão. Ah, legal. Então, seguindo essa tirinha do XKCD, situação, você tem 14 padrões que competem para fazer a mesma coisa. E aí, como é que você resolve o problema? Você cria um outro padrão e você fica com 15 que resolvem aquele problema. E aí, eu fiz justamente isso. E criei um, na verdade, estou criando, ainda está em beta, estou fazendo alguns testes para os dados que eu tenho, um formato que consegue ter todas as características que eu acho legais. Nesses formatos, todos têm pontos bons e pontos ruins. E aí, eu tentei reunir tudo e juntar num cara só. Para ser simples, eu chamei de row, o formato, e é muito simples de ler, de parciar, a ideia é essa, que seja simples de você fazer um parcer e que seja rápido de você importar esses dados, sem precisar, por exemplo, identificar os tipos automaticamente, coisa assim. e eu estou usando ele nos meus projetos internos para armazenar os dados que eu tenho. Então, quando eu baixo lá do IBGE, eu não armazeno em CSV. Por quê? Porque toda vez que eu for ler aquele CSV, a biblioteca vai ter que parar um tempo para identificar quais são os tipos de cada coluna. Se eu fizer em JSON, já fica um pouco mais fácil, mas, por exemplo, já não funciona com date, date time, porque vem como string, ela tem que identificar mesmo assim. Então, com esse formato, a biblioteca não precisa se preocupar com isso e poupa bastante tempo de processamento. Tem alguns colaboradores, essas aqui são as fotos de algumas pessoas que já contribuíram no GitHub de alguma forma. O projeto já está ativo há um tempinho. Cada um contribuiu ou com um plugin, ou com documentação, ou com sugestão, ou com empacotamento, enfim. Se quiserem contribuir, está lá no GitHub, github.com.br Toricas.brows. Qualquer contribuição é bem-vinda, principalmente casos de uso específico que vocês tenham e que talvez a biblioteca ainda não contemple. E contribuição não só de código, pode ser uma sugestão, enfim, pode ser o relato de uma falha, coisa assim. Sobre o projeto, é isso. Eu vou deixar aqui algumas dicas aí, dado que já está acabando o meu tempo. Primeiro, para quem gosta de participar de congressos, tem um outro congresso também de software livre bem legal, que é a LatinoWare. Vai acontecer de 19 a 21 de outubro. Ah, a galera que tem pergunta, que está talvez online, já vai se preparando para avaliar e mandar a pergunta pelo Macadu e baixar talvez o slide. Já vou abrir para a pergunta para vocês, só vou terminar de passar aqui as dicas. Então, eu vou estar lá na LatinoWare também, em Foz do Iguaçu. É legal porque divisa com Paraguai, dá para comprar eletrônicos baratos. Para quem gosta de Python, vai ter a Python Sudeste também, em setembro, que esse ano vai ser a primeira Python Sudeste, vai ser lá em Belo Horizonte, que é uma cidade que eu gosto para caramba. Então, dias 2, 3 de setembro, estarei lá também. Inclusive, vou dar um mini curso sobre a Rose. Tem a Python Brasil, que é o evento anual de Python. Eu falei no começo que eu organizei a Python Brasil lá do Rico, foi em 2012. Nesse ano, vai ser em Florianópolis. É itinerante, cada ano é um lugar diferente e vai acontecer exatamente no meio da Oktoberfest. Então, se você chegar um pouquinho antes da Python Brasil ou se você ficar um pouquinho depois, você consegue ir na Oktoberfest também, que é pertinho, Blumenau. Então, fica a dica aí. Aquele curso lá, que eu falei de Python, está disponível nesse endereço, só para lembrar vocês, pythonic.café. Por enquanto, só tem um formulário em que você põe seu nome, seu e-mail e eu vou te avisar quando eu tiver as novidades dos vídeos e tudo. Por enquanto, eu estou fazendo uma gravação bem amadora, então a ideia é até fazer um crowdfunding para eu conseguir comprar equipamentos melhores e tal, para ter uma coisa realmente de boa qualidade e vai ficar tudo gratuito disponível no YouTube. Mais o quê? Ah, o curso de Arduino. Eu tenho turmas abertas aqui para Porto Alegre, para Belo Horizonte, para o Rio. Quem for aqui de Porto Alegre tem um cupom de desconto especial, que é o FISL17. Então, se você entrar lá em cursodearduino.com.br barra Porto Alegre, vai acontecer na semana que vem já, de terça a sexta-feira à noite, lá no Translab, que fica na Protasio, é uma região razoavelmente central. Está disponível nesse endereço aí todas as informações. Perguntas? Tenho tempo para perguntas? Maravilha. Então, eu vou deixar aqui os meus contatos. Ali está o endereço dos slides. Alguma dúvida? Você leva o microfone? Ah, está. Alô? Aqui, Alô? Alô? Primeiramente, parabéns aí pelo projeto. Só uma dúvida, você já trabalhou, fez algum teste com dados geográficos também, ou pensa em inserir aí na ferramenta? Já. É, boa pergunta. Eu tenho já alguns convertores de GeoDay para GeoJSON, ainda não coloquei na biblioteca porque foram alguns casos bem específicos que eu precisei extrair, que eu estava pegando uns dados do GeoNames e de outros lugares também que eu queria plotar no mapa. Aí eu extrai tudo para GeoJSON e funcionou muito bem. E, na verdade, se você for parar e pensar no caso específico do GeoJSON, ele é um JSON, só que com uma estrutura já padronizada. Então, você pode usar o plugin de JSON também. É só você colocar lá as features, as properties e tudo mais que ele vai gerar de boa. Então, dá para usar também. Ainda não fiz nada específico para, por exemplo, bancos de dados que trabalham com geolocalização. Tem até um plugin que eu estou escrevendo para o MongoDB e aí daria para usar, por exemplo, a GeoBusca lá do Mongo ou do Postgres, do PostGIS e tal. Mas dá para fazer, é muito simples. Tem como só voltar para o meu aqui? Só para eu mostrar um códigozinho para ele aqui. para você escrever um plugin, vou te mostrar como é que é. Você tem que escrever, como eu falei, duas funções e é bem simples. Eu tentei já deixar tudo muito, muito fácil. Então, o plugin de CSV, por exemplo, tem lá essa função que importa. Olha só, a maior parte do código aqui é, na verdade, a detecção do dialeto. Eu não falei isso, mas, independente do dialeto do CSV, você não precisa passar qual é o dialeto. Se a separadora é ponto e vírgula, se é tab, ele já identifica automaticamente. E a maior parte do código aqui é para fazer a detecção do dialeto. O restante aqui é só para abrir o reader do CSV e eu passo para essa função create table, que é da própria biblioteca. E ela já faz toda a conversão automática lá dos formatos, dos tipos, na verdade. Então, criar um plugin é muito fácil. Se você quiser criar um DGL JSON é muito simples, é tão simples quanto isso. E como você consegue iterar em cima da table, para exportar também é muito simples. Para cada row na table, você dá um output lá. E aí, aqui eu tenho um cara que exporta para CSV também. Então, é bem simples fazer isso. Se quiser fazer algum plugin, é muito tranquilo. se quiser pode voltar para as perguntas do Macadu aqui, o slide. Eu tenho uma pergunta que está usando o Python 2, tem algum motivo especial? E outra é, você já testou com relação sites que precisam fazer login antes de ter informação? Tem alguma coisa? Boa pergunta. Então, com relação ao Python 2, Python 3, já tem um branch ali para o Python 3, ainda por enquanto só funciona em Python 2. Tem algumas coisas principalmente com relação à conversão dos tipos que não está legal ainda em Python 3, então ainda não lancei nenhuma versão em Python 3, mas já tem gente até ajudando e acredito que logo logo já vai ter Python 3 funcionando de boa também lá no PyPI. Com relação à autenticação, eu ainda não precisei fazer nenhum script bash que eu precisasse de autenticar. Então, sempre que eu preciso fazer algo assim, o que eu faço? eu faço um scraper, um projeto, por exemplo, no Scrapy, enfim, um script meu que usa requests ou qualquer outra biblioteca dessas e eu já faço autenticação por ali. Eu já pensei em incluir, e aí é muito simples também incluir na própria command line interface uma opção alpha que você passa o usuário de senha ou um token, se for um base de qualquer coisa e tal. E é muito simples, é muito trivial fazer isso. Você vai adicionar duas linhas de código na command line interface para fazer isso. Então, dá para fazer só não está pronto ainda, mas dá para fazer. Bom, vou ler. Sanou as dúvidas? Era isso? Beleza. Vamos ler ali. Quais foram os desafios de importar dados de HTML por não serem padronizados? Obrigado. E não consigo ler quem fez a pergunta. É Matheus? Matheus. Valeu, Matheus. Matheus está aqui? Ah, beleza. Então, no caso do HTML, eu estou usando uma biblioteca LXML, que ela facilita eu rodar um XPath dentro do HTML para poder identificar quais são as tabelas. Mas tem muita coisa que, no caso do HTML, não é congruente. Então, tem algumas tabelas que você tem aquele co-span, row-span, que eu tenho que filtrar isso. Acho que esses foram os maiores desafios para conseguir identificar o que realmente faz parte da tabela. O que não é só, por exemplo, uma coisa que vem ali em cima junto com o header, mas que não é o header, não são os campos. É uma coluna que vem em cima que ela está mesclada com as outras, enfim. Então, essa eu acho que foi a parte mais chata. E eu consegui resolver razoavelmente bem. Beleza? Já comparou com o Import.io? Já tem algumas coisas que o Import.io que lá, por exemplo, eles traem links e tal, e a biblioteca não é focada nisso. Quem que fez a pergunta? Rafael. Está aqui o Rafael? Não? Está online. Enfim. Então, já assim, para quem não conhece o Import.io é um site que consegue extrair dados de outros sites. E, na verdade, tem muita extração de link. Eu, como estou mais focado em extrair tabelas, porque é o meu caso de uso padrão, eu não foquei nessa extração dos links especificamente. Então, daria até para fazer algo que o Import.io faz, mas não é o escopo dessa biblioteca. E tem coisas que a biblioteca faz que o Import.io não necessariamente faz também, que é identificar a tabela inteira e já fazer algumas conversões com alguns parâmetros, por exemplo, o Locale, que você consegue configurar o Locale e ele já identifica, por exemplo, a vírgula como separador de decimal. Então, tem coisas que, tem interseções ali, mas não são a mesma coisa. Chegou mais aí, gente. Funciona quando a fonte de dados está paginada. Foi o Rafael também. Então, funciona, na verdade, você que precisa fazer a paginação. A biblioteca não é um framework de scraping. Então, você que precisa, de alguma forma, passar o endereço ali para ela, para ela requisitar a segunda, terceira página e por aí vai. Então, recomendo aí o Scrapi, para quem quer trabalhar com scraping especificamente, mas você pode, por exemplo, usar toda a infraestrutura do Scrapi para fazer a paginação e depois, se tiver o HTML, jogar direto na tabela. Tem mais uma? Tá, vamos lá. Então, se for rápida. Sobre a primeira pergunta, aquela aqui, aqui, o HTML, obrigatoriamente, então, precisa de uma table ali para ele compreender as informações. Ou você pode passar um XPath. Se você quiser extrair de outras tags e tal. Ah, beleza. Era isso? Bom, pessoal, o tempo acabou, mas eu vou estar aqui direto ainda hoje. Fiquem à vontade para me parar aí para perguntar as coisas. Obrigado, espero que vocês tenham gostado. Valeu. Obrigado.